Fala aí galera, beleza? Voltando aí com mais um vídeo. Bom pessoal, dessa vez aqui quero jogar com uma build que inclusive eu peguei aqui a medalha mais rara do Crizol. É um dos vídeos mais assistidos do canal, que é aquela medalha de 50 sem morrer. Então eu vou rejogar aqui, tentar jogar da mesma maneira que eu joguei naquele vídeo. Porém hoje em dia temos que lembrar que as espadas foram muito nerfadas. O perk também da invisibilidade do predador foi muito nerfado. Também a gente não pega a munição pesada como antes, a quantidade de bala. E também temos muitas armas novas no Crizol que estão incomodando. Então só para ver basicamente como é que está jogado, tentar jogar da mesma maneira, só que atualmente. Então bora ver o que dá aí. Então tá aqui pessoal, a build nada demais. Tem as espadas, que foi super nerfada. Questão de alcance, o perk dela, o memento. Então é uma arma que está bem baixa no Crizol. E o predador, né? Também vou estar usando outro exótico diferente daquele vídeo. Então bora lá galera, para a gameplay. Sabia, cara eu sabia que tinha alguém de sniper ali. Sorte que o cara não me matou. Cara, olha o dano da Ace galera. Meu Deus do céu. As espadas foram muito nerfadas, galera. Muito nerfadas. Por isso que ninguém realmente usa pessoal hoje em dia. Era um dos únicos carros de mão 140 que realmente valia a pena usar, né? Porém, as mudanças que fizeram nela realmente acabaram com a arma, cara. Engraçado. Agora eu ganhei o memento. Agora eu recarreguei com o Sombra do Dragão. Beleza. Cara de sniper ali. Vaza daqui, velho. Tá, beleza. 25 de dano, velho. É. Vaza daqui, cara. Dá para ficar aqui não. Beleza. Beleza. Pegamos o cara ali. O cara vem aqui, velho. Mano, que arma é essa, velho? Beleza. 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 O cara caiu. Ai, cara, que droga. Cara, eu dei um tiro ali, cara. Não sei o que está acontecendo com o meu mouse. Tipo, está muito sensível, cara. Não sei, velho. Beleza. Só bora, velho. Agora ferrou. Mano, peguei esse cara ainda, meu Deus. Peguei outro. Só bora, guys. Ah, me deu o body, velho. Pelo super aqui. Pelo super aqui. Pelo super aqui. Aba já? Pelo. Meu Deus. Todo mundo ali, cara. Beleza, né? Bom manobra. Vamos lá. Beleza. Mais um. Beleza, né? Cara, tá muito um tirinho. Tá, vieram ali. Tem que fazer. Cara de heavy, mano. Vamos lá. Tá. Tá, dois aqui. Beleza. Mementozinho ainda dá pra... Dá pra tirar um caldo, hein? Tá, beleza. Peguei ele ainda. Atacar o super aqui. Aquele combo, né, cara? Ah, beleza. Eu morri. Droga, cara. Queria pegar esse arcano também. Beleza, né? Beleza. Beleza. Beleza, três aqui. Salvar uma. Bomba nova, cara. Não. Beleza. Beleza. Tá. Meu Deus, só bora. O cara nem me viu, eu acho, mano. O cara não vou nascer aqui, parece. Meu Deus do céu, cara. Olha essa metralhadora. Cara, alguém me empurrou, cara. Meu Deus do céu. Tentei andar pra trás, cara. Odeio isso, galera. Ah, a partida acabou por tempo. Beleza. Bom, galera. Eu acho que deu pra gente pegar algumas skills aí boas. Vamos. Bora ver como é que foi, né? Acho que deu pra ir bem. É. Tá aí, galera. Nossa, meu time foi... Isso aí, é... Meu time foi bem destroçado, galera. Bom. Então, tá aí, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam. De ver essa build atualmente, pessoal. Bom. Realmente não tem como, né? Você... As espadas... Muito nefasas, né, galera? E também... A parte do espectral de matar agachada, invisível, né? Realmente não vale tanta pena assim atualmente. Bom, galera. Então é isso aí. Então espero que tenham curtido o vídeo. Deixa o gostei. Deixa o favorito. Se inscreve no canal. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou. Fui. E aí Obrigado.